Olá gente, a dica de hoje é o seguinte, quando você for fixar um parafuso em qualquer lugar, você vai pegar essa chave aqui, ou, esquece, já tem a chave de fio, você tem aquela chave de fenda, né? Esse aqui é o parafuso. O que vocês vão fazer? Olha só que interessante, não precisa de colocar sabão, não precisa de colocar nada, e aqui eu posso enroscar, às vezes tem que botar ele lá em algum lugar, olha só que facilidade que tem. Muito simples, olha só, muito, muito, muito simples. Vocês vão pegar um ímã e vão lixar assim, lixar, lixar a chave, um ímã, tá vendo? Olha só, esse aqui é um ímã, um ímã, lixou no ímã, funciona assim, ela fica assim, umas vezes até meses aqui, não perde não, sabe? Aí, tá vendo, olha só, interessante, o ímã passa para a ponta da chave, ele fica aqui durante bastante tempo assim, depois, quando ele acabar, às vezes até meses, você vem assim e passa de novo. Então, muito boa a dica de hoje e eu espero que vocês gostem, tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um joinha para mim, tá bom? E se inscreva no canal aí, tá bom, gente?